Um treinamento de simulação e enfrentamento a possíveis assaltos a bancos foi realizado na cidade de Sabinópolis. Ó, esse trabalho é importante, hein? Esse trabalho é importante. Durante a capacitação, os militares colocaram em prática todo o procedimento de conduta para o enfrentamento a esse tipo de crime violento, né? O tal do novo cangaço, né? Trata-se de um curso específico sobre ocorrência com explosão de caixa eletrônica com intervenção em bancos conhecidos, como eu já falei aqui, aqui como o novo cangaço, né? Tá aí, ó. É o treinamento. E simula, né? Um pouco da realidade. O objetivo é manter os policiais sempre capacitados para ocorrências de maiores riscos. E pra dizer também, né? Não vem aqui pra Sabinópolis, não. Você vai caçar outro canto, né? Deixa a nossa região em paz, gente. Vai aprontar em outro lugar. Vai aprontar lá na faixa de casa, né? É, quero ver.